O que é? Caralho Xinga não cara Vou filmar aqui Pode falar Xinga não Xinga não Xinga não Se alguém quiser saber quem ta xingando É ele ó Tá né Ó Sorte só que eu vou editar o vídeo Mas não pode botar na minha cara que você vai ficar famoso Fala ai galera beleza Vou fazer aqui um videozinho rápido Isso aqui é um Asus É um Zenfone 2 Eu vou mostrar aqui Pra vocês Esse camarada aqui Ele tem um botãozinho power Um flex Que pega aqui E vem pra cá Pra esse conector aqui No caso desse aparelho aqui É Esse conector ele tava com uma pequena oxidação Tá então assim A gente pode trocar esse camarada né Proteger tudinho E trocar ele Porém eu não tenho outro conector pra colocar no lugar Então o que que eu vou fazer Eu vou aproveitar só o botão Tá Ele vai ser colado aqui normal E vou fazer a trilha Pra cá Pra placa Tá É A trilha Eu já fiz os testes Mas apesar que já tá escrito aqui ó P on Que no caso seria power on Tá Na verdade esse aparelho Se você conectar aqui ó Quiser fazer o teste aí Pegar o negativo E conectar na pinça Aqui Ele Já tem que ligar Beleza Se a bateria tiver com carga direitinho Ele vai ligar normal Você fazendo esse teste aí Mesmo que você colocou um flex novo E não funcionou Eu vou mostrar aqui É só puxar o fio De um lado Pro negativo Tá Qualquer blindagem Dessa aqui ó Essa partezinha dourada É negativo Ou aqui E O outro Você vão puxar Do outro lado do botão Puxar direto pra cá Tá Usando o fio esmaltado Vou fazer aqui E já já eu posto O resultado aí pra vocês Tchau 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 Então tá aí galera Um videozinho simples Rápido Tá Ajuda aí Na maioria dos aparelhos Que tem um Cabo flex no power Beleza Peço a ajuda de vocês aí Compartilha Deixe seu like E ative o sininho aí E até o próximo vídeo Um abraço